A expressão da nossa criatividade é a carta de alforria que a nossa alma anseia. Hoje venho partilhar-te aqui uma reflexão sobre aquilo que considero serem três estágios que todos nós passamos nesta busca por expressarmos a nossa autenticidade, esta busca por encontrarmos o fluxo da nossa criatividade, o fluxo daquilo que viemos cá entregar ao mundo. Há uns dias partilhei-vos num post que neste tema nós precisamos ser sensíveis a uma justa medida, não é? Porque vamos nos experimentando, à medida que nos vamos curando, vamos acendendo, reacendendo, reconhecendo, reencontrando novas partes nossas ou antigas partes nossas que agora voltamos a olhar de frente e a abraçar. E nesse experienciar-me, muitas vezes nós confundimos diversas energias, não é? E essa justa medida, esse aferir do QB da energia que me deixa em alinhamento é algo muito sutil e que nós só vamos efetivamente conseguindo sentir no corpo, sentindo essa integração no caminhar, não é? Nós precisamos de acreditar que os nossos passos fazem sentido, que os nossos passos contribuem para algo, que os nossos passos nos estão a levar ao devido lugar, não é? Destituindo a mente do seu lugar de busca e voltando a centrar-nos nesta presença do coração. Obviamente somos humanos e obviamente vamos sempre passando por diferentes estágios no nosso caminho de evolução. Então há aqui uma palavrinha-chave que é a aceitação de nós percebermos que nós estamos onde precisamos de estar, no momento onde precisamos de estar, com os desafios que precisamos de ter. E aceitar isso é tirar uma mochila muito pesada das costas e falo por experiência própria, não é? Porque quem tem a criatividade muito como um caminho de vida, não é? Como uma necessidade quase de um oxigênio para a alma, muitas vezes é difícil aceitar quando nós nos perdemos no caminho ou quando surgem contrariedades que nunca são contrariedades, são sempre oportunidades. Mas muitas vezes quando estamos embrulhados no processo não conseguimos discernir. Então, se tu estás aí neste momento, eu queria-te simplesmente enviar um abraço e dizer-te que está tudo bem e que faz parte do caminho. Que consigas respirar aí e sempre que te for possível que encontres um mecanismo seguro para ti para desativares a resistência e introduzires e ativares a entrega. Por mais difícil que seja, pela pequena dose que possa ser, se conseguires trocar esse olhar, trocar essa lente, vais aligerar a caminhada. Então, estas três fases que eu sinto que existem no processo de encontrarmos a verdadeira criatividade do nosso ser passam numa primeira fase por criarmos a partir do nosso ego, criarmos a partir da nossa personalidade, não é? Criarmos a partir da nossa mente, dos nossos objetivos tangíveis, daquilo que o nosso olhar tridimensional consegue alcançar. E muitas coisas conseguem ser feitas nessa fase, porque nomeadamente nós chegamos aqui até os nossos primeiros 30 anos de vida a reproduzir mecanismos que vêm connosco de vidas passadas, não é? Então, muitas vezes são até fases de crescimento, nesse sentido. Comigo foi assim. Eu comecei a trabalhar muito cedo, tinha 16 anos, comecei a dar aulas de dança aos 18 e a dançar profissionalmente aos 18. E só a partir dos 32, 33, 34 é que a vida me fez começar a questionar e a ressignificar o rumo de tanta coisa que tinha construído até aí nesse sentido criativo, não é? E nunca nada é perdido. E aqui é que entra o segundo estágio. No meu caso, eu nunca pensei que iria questionar a dança, não é? Questionar ser bailarina, questionar ser professora, porque eu vim com isso muito certo, desde sempre, desde muito pequenina. Então, foi um processo muito duro aceitar que... Mas porquê que eu estou a questionar isto agora? Eu nunca me via fazer outra coisa, eu não sei fazer outra coisa. Então, nessa fase, é muito interessante nós conseguirmos, talvez, encontrar algumas boias de sustentação no caminho. Algumas pessoas que nos deem a mão, que nos inspirem, que nos incentivem a sustentar esse lugar de questionamento. E o questionamento, normalmente, das duas uma. Ou é um lugar de vazio e nós vamos lidando com esse desconforto, mas vamos sustentando. Ou é um lugar de muita confusão, porque começamos a disparar em diversas frentes e começamos a misturar muitas coisas e começamos a ficar muito confusos. E não tem que ser um ou outro, podem ser os dois em simultâneo. Comigo foram os dois em simultâneo e muitas vezes ainda são. Quem passa por estes realinhamentos, quem passa ou quem se devota a um despertar integral do seu ser, existem estes momentos cruciais do caminho, onde, como dizia, encontrares essas boias, essas inspirações, essas mãos, esses abraços, podem ser tudo aquilo que precisas naquele momento para conseguires sustentar. Então, essa é a fase dois, não é? É a fase do vazio e da confusão. É a fase de, se calhar, sentires que não tens nada para dar ao mundo. É a fase de sentires que não sentes o teu valor pessoal ativo. É a fase de sentires perdida, perdido. É a fase de questionares tudo o que fizeste até então. É a fase de, muitas vezes, te isolares. E é um processo, pode ser um processo durido. E está tudo bem. E está tudo bem. Porque a dor tem um benefício para o nosso ser muito grande. Sempre quando nós, quando voltamos um pouco mais ao nosso equilíbrio e ao nosso centro, conseguimos ter a humildade de reconhecer a supremacia da vida, não é? E a tal aceitação de que não é pelo esforço, não é pela culpa que algo poderia ter sido diferente. A vida não funciona com esses mecanismos. A vida é muito mais matemática, exímia e ao mesmo tempo nutridora e acolhedora do que a nossa mente consegue imaginar. E a última fase é uma fase, antes de ser consistente, provavelmente ela vai ser intermitente. Que é a fase onde nós já conseguimos estar constantemente em contacto com o nosso eu observador e conseguimos descascar, desativar, muitas facetas da nossa personalidade, do nosso ego, que se interpunham entre nós e Deus. Porque a criatividade é Deus em ação, não é? A criatividade não é nossa. Não somos nós seres individuais que vamos criar alguma coisa, embora o nosso nome esteja lá, não é? O nosso cunho esteja lá. É sempre uma força divina que nos atravessa nesta terceira fase, não é? Quando nós, de alguma forma, purificamos o nosso canal com todo este trabalho de sustentação das incongruências, do vazio, do conflito, da resistência, da dor, do sofrimento, da negação, do pessimismo. Quando nós passamos esta tormenta e nos abrimos, a vida começa a encaminhar-nos para um lugar mais flexível, mais harmonioso, mais sincrónico, que sempre esteve lá. Nós é que não permitíamos que o nosso olhar contemplasse essa magia. Essa magia. Então esta fase intermitente é uma fase onde existe este deslumbre com este processo e nós começamos a... Uau, meu Deus, o que é isto? O que é isto de... De me colocar neste fluxo, neste rio que flui, sem forçar, sem espremer, sem planear, sem... Não é? Há uma estrutura. Quando eu digo aqui sem planear, eu digo sempre isto. Eu sou peixe, não é? Então para mim a questão da estrutura e do limite tem muito que se lhe diga. E acredito inevitavelmente que quem me escuta, de alguma forma, também precisa de receber essa mensagem ou ressoa com isso. Porque, como dizia uma mulher que eu admiro muito no outro dia, ela dizia-me o teu patrão é Deus. E efetivamente é isto, não é? O nosso patrão é Deus. Portanto, o nosso planeamento é algo que nos serve, mas até determinado momento, não é? É algo que precisa de acontecer para que nós consigamos estruturar e dar ordem à nossa energia. Porém, isso não nos pode toldar, não é? Quando o nosso patrão chega e diz, ok, tens essa base, mas agora não é por aí que eu quero que tu vais. Agora não é isso que vais experienciar. E é aí que entra a entrega e a aceitação constantes. E isto, nesta fase onde nós estamos a viver, eu tenho a certeza que tu que me estás a escutar, já passaste nestes últimos anos por este circuito várias vezes, não é? Este circuito de, ok, agora já consegui estruturar mais ou menos isto, e do nada a vida vem, ou o nosso patrão vem e diz, ok, mas agora não é por aí, agora vem aqui comigo que eu quero ter uma conversa contigo e vamos olhar a vida para outro lugar. Ou por outro lugar. Então esta fase intermitente, não é? Onde eu me conecto com esta energia e entro em absoluto deslumbre, e vem novamente algumas fases de dúvida, de questionamento, de resistência. Porque o que vinha connosco vinha de há muito tempo atrás, não é? Nós temos esta coisa com o tempo, a nossa mente tem esta questão com o tempo, de querer definir o tempo pelo tempo cronológico, pelo tempo desta nossa existência agora. E há coisas que vêm connosco de tão lá longe, que nós não conseguimos nominar, nós não conseguimos denominar, não conseguimos quantificar, não conseguimos palpar. É de outro, pertence a outro mundo, a outro reino, não é? Então só quando nós nos tornamos seres mais sensíveis, é que nós de alguma forma também precisamos de deixar de dar nome a tudo. E precisamos de deixar de querer saber tudo, sabendo que é, confiando que é. Pronto, isto é um peixe a falar-vos. Mas esta energia é para todos nós, não é? Embora ela faça sentido e se arrume dentro do nosso ser, com expressões diferentes para cada um. E depois o estágio seguinte é aquilo que eu sinto que talvez todos nós anseiam, onde todos nós anseiam chegar, não é? É efetivamente percebermos que temos este patrão. E que não precisamos de nos preocupar com nada. Que não precisamos de... De nos preocupar, é essa a palavra que me vem. Não precisamos de forçar nada. Não precisamos de... A entrega é vazio, é usar a vida como o nosso mais profundo curso de desenvolvimento pessoal, a cada momento, a cada dia, com cada pessoa com que nos cruzamos, com cada oportunidade de reconhecer o mistério a falar connosco, através de um símbolo, através de um animal, através de uma planta, através de um estranho. Tudo isso é a magia da vida e tudo isso é a criatividade em movimento. Tudo isso é Deus a falar connosco. E quando nós nos sintonizamos com essa força divina, cósmica, que nos reúne a todos, no mesmo lugar, que é o centro, que é o coração, coisas mágicas começam a acontecer, não é? Eu não estou ainda aí. Mas já vejo esse caminho. Eu acho que ainda estou aqui muito na fase intermitente, onde me deslumbro profundamente com este estar aqui e deixar fluir e falar convosco. E sei que o que vem me cura a mim, em primeiro lugar, para vos trazer alguma cura e inspiração a vocês também. E muito disto é vivido, não é? É parte do meu processo, é parte da minha vulnerabilidade, da minha abertura para com a vida, para vos trazer as sínteses daquilo que se vai passando no meu íntimo, no meu interior, na minha vida, na minha consciência. Sem querer saber nada como verdade absoluta, apenas partilhando e sabendo que nós não nos juntamos ao acaso, nós não escutamos algo ao acaso. Então, quem precisar desta mensagem vai chegar até ela. Então, acho que era muito esta a mensagem que vos queria trazer hoje. E se tu estás, tal como eu, aqui nesta fase intermitente, convido-te a deixar de olhar para a tua criatividade como algo que vai ser julgado pelo mundo, algo que vai ser avaliado pelo mundo, não é? Porque isso trava muito essa expressão. Mais ainda, se tu te estiveres a experimentar, se tu estiveres a sair da tua zona de conforto. Hoje dei uma aula onde veio este mantra. Eu escolho a coragem ao invés do conforto. E talvez possa ser um bom mantra para este mês de energia de carneiro, não é? Para este início de ano astrológico, que é nós trazermos esta energia da coragem para a nossa vida. E não do esforço, e não do planeamento, e não do querer do ego. Da coragem. Da coragem de nos pormos em marcha, sabendo que a evolução precisa do nosso movimento. E que dentro desses estágios de movimento, vão haver etapas do caminho que são de pausa, que são de recolhimento, que são de retiro de silêncio, que são de profundo olhar para dentro e ficar na concha, na toca, na gruta, e olhar aquilo que há e aquilo que é. E isto vai ser para a vida. Nós não deixamos de fazer este movimento, tal como não deixamos de inspirar e expirar, não é? Tudo tem o seu fluxo e influxo. Peso e contrapeso. Nós vivemos aqui na dualidade. Então, a nossa evolução passa pela integração destas polaridades e não pela resistência. E a integração tem a ver com o reconhecimento de ambas as energias. Não é? Não vai estar sempre sol. Às vezes vai chover e vai estar uma grande tormenta. E o que é que eu vou reconhecer de mim nesse lugar? Não é? E a tormenta... E será que eu posso continuar a caminhar no meio da tormenta? Será que eu posso pegar nas minhas forças e perceber que quanto mais eu dou vazão a esta criatividade, mais eu recebo força divina para enfrentar a minha tormenta, o que quer que seja que se esteja a mover na minha vida neste momento, mais eu recebo força divina para também apoiar, auxiliar, amparar e inspirar as pessoas à minha volta? Não é? Então, não sei se isto te faz algum sentido. Peço-te que faças só aqui duas ou três profundas respirações para integrares a um nível mais profundo o que chegou aqui até nós. E vou fechar esta partilha com outra questão que eu sinto que é muito pertinente e que faz parte deste bolo que estamos aqui a construir, a refletir sobre. São várias peças, não é? São vários ingredientes. E a questão da exigência. Porque a exigência é o maior autobloqueio que nós nos colocamos a nós próprios e ao outro, não é? No outro dia conversava com uma amiga muito querida e partilhávamos esta questão, não é? Que nós vamos... Quando nos identificamos com a mensagem de alguém, começamos a idealizar e a idolatrar, entre aspas, aquela pessoa. A endeusar aquela pessoa como se aquela pessoa fosse perfeita em todas as suas expressões do seu ser, em todas as suas facetas. E isso é uma trava muito grande. Mesmo que possamos não dizer isso à pessoa, energeticamente isso vai, de alguma forma, criar entorpias na energia do outro, não é? Porque nós estamos sempre em intercomunicação energética. Então é impossível dizer que nós não somos seres interdependentes e que por mais que o nosso campo esteja forte e limpo e purificado, que nós não nos tocamos e interconectamos e dançamos e afetamos uns com os outros. Então sempre que eu estou na exigência com alguém, ainda que seja só de uma forma interior e mental, essa pessoa está a receber essa energia de alguma forma. Então e se nós, em vez de colocarmos as nossas frustrações, porque quando nós projetamos e idealizamos, o que nós estamos a fazer é a colocar a nossa energia criativa em pausa com todas as projeções possíveis na outra pessoa, como se a outra pessoa fosse responsável por viver aquilo por nós. E quando nós percebemos que a outra pessoa é humana e também está num caminho de evolução, nós desencantamos-nos e muitas vezes criticamos e muitas vezes magoamos. Quem ainda não passou por isto? Eu já passei por isto várias vezes. Eu, quando me aproximei do mundo da espiritualidade, vivi isto com uma ou outra pessoa de uma forma muito profunda, porque não é que a pessoa estivesse errada, não é? O meu olhar é que estava a ser demasiado exigente. Era como se algo não... A bota não batia com a perdigota, não é? Havia uma expressão muito bonita para o mundo, para o público e depois no íntimo, quando se vão conhecer outras expressões, existem incongruências, mas isto é em todos nós, não é? Então, quando nós baixamos a fasquia, e como é que nós baixamos a fasquia? Se baixarmos a fasquia connosco em primeiro lugar? Porque sermos seres em potência criativa não tem nada a ver com perfeição, com exigência de perfeição. São coisas muito distintas. O nós aperfeiçoarmos-nos enquanto seres humanos não tem nada a ver com esta exigência mental espartilhada, não é? O mestre Trigueirinho, numa palestra que lhe assisti, trouxe isto e ficou-me. Não serão estas as palavras, mas é esta a mensagem. Que nós precisamos encantar-nos com a mensagem e não com a personagem. E isto é muito bonito, não é? Porque quando nós reconhecemos que nós somos todos humanos, que nós estamos todos em evolução, abrimos este espaço, isto é um espaço profundamente criativo para mim e para o outro, para o outro se experimentar, para eu me experimentar e para deixar de haver julgamento, não é? E sempre que o outro não conseguir ser uma pessoa coerente, ou que eu não conseguir ser uma pessoa coerente, eu entro num estado de observação e de aceitação e, se possível, de amor incondicional. É óbvio que há muito trabalho aqui no subsolo desta partilha que vos estou a fazer. Isto para mim tem sido um caminho de vida, não é? Trabalhar muito, muito a partir das minhas relações, viver muitos conflitos nas minhas relações, exigir muito de mim e do outro, para hoje poder ter este olhar. E não é um olhar onde tudo isto está perfeito e arrumadinho, é um olhar em constante evolução e movimento. Mas é um olhar que já me permite partilhar-vos isto desde um lugar consciente e inteiro e estou a partilhar-vos isto com um sorriso porque lhe vejo muita beleza neste processo, embora no caminho pessoas ficam pelo caminho, conflitos, enfim, todos são seres divinos que nos permitem experienciar, não é? Aquilo que nós precisamos de experienciar para evoluirmos. Então, no limite, só pode restar gratidão. Deixo-te um abraço profundo e espero que esta partilha te inspire à tua coragem, à tua criatividade, à tua expressão, à tua libertação. Um abraço com todo o amor. Até já. Tchau. 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 Tchau.